Não, eu que amo mais. Te amo mais e que é muito mais infinito. Não, não vou desligar. Desliga você, Kátia, que eu não consigo. Não consigo. Bate com o telefone na minha cara. Desliga você. Ai, mãe! Kátia, o que que tu fez isso? Tu tá maruca? Maruca, tá você. Depois que tu começou a namorar com esse Vilso lá, do conjunto habitacional, fica maluca, esquece de trabalhar. Oi! Exatamente isso. Mamãe vai dar uma festa. Gente... Sabe o motivo? Vou te explicar. Ela vai dar uma festa junina, Kátia vai ter uma festa junina lá no conjunto. E ela foi barrada. É verdade. Eles vão fazer uma festa junina lá, mas não podem levar ninguém de fora. Poxa, amor, tava doido pra me vestir de caipira. Nossa, tu vai quê? Tu veste o ano inteiro? Ui! Ai, que surra! Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Oh, família querida. Me agradeço, povo. Que bom! Ah, uhul! Gracinha, vaiquinho. Brito do meu coração, minha família linda. Vaiquinho, Titinho, tá muito feliz. Tá muito feliz porque eu soube que nós vamos dar uma festa junina. É sério isso? É sério. É sério. É sério. Que dia, né? Meu amor, eu tô tão feliz, eu tô tão animado porque é a primeira festinha junina que nós vamos passar juntos. É lindo isso, amor, é lindo. Olha a cobra! Mentira! Que isso daí não funciona, porra. Ela fala mesmo, ela fala na lata. Olha, eu tenho um comunicado pra fazer, família. Pode? Decidi que eu e o vício nós vamos ser os noivos da quadrilha. Eu vou ser a noiva. A noiva cadastro. Peraí. Nananá, nananá. Nananica, nanica, nanica. Quem vai ser os noivos sou eu e meu amor, gracinha. Vem. Para. Não vou ser noiva contigo, tá? Porque se nem namorado tá funcionando, não vou ser noiva aí mesmo que não vai fazer nada. Ah, para com isso, porra. Ah, para com isso. Sabe o que fica mamando? Uma trola, moreira. Por favor. Aqui, deixa eu chorar. Maico, pode preparar a preiriste. Tá. Com aquelas músicas sertanejas que o vício mandou. Maravilha. Sertaneja, não. Eu não gosto de sertaneja, gracinha. Eu não gosto de sertaneja. Ele me brocha, muito brochão. Tá na sala mesmo, não tem jeito. Olha, a moça tá apertada. Mãe vai ter que dar um jeito de completar o selo. Meu Deus do selo. Ai. Ai, meu Deus do céu. Pobre não é mal, tudo bom? Pobre não é mal. Menino, o negócio do selo. O negócio do... Mãe, mãe, também não é motivo para pânico. Que isso? Fica calma. Gente, cadê Vilso? Que tá aqui, quem está lá? Fala lá. Oi, gente, escuro feijão. Eu não gosto de não perder a cara dos outros, nós tínhamos bater um barro ali. Eita, cadê meu feijãozinho? Quer dizer, meu pedacinho de carne. Tum, tô. Meu baião de dois. Tum, 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 tum. Agora põe mais feijãozinho tropeiro. Fago isso. Ê, Graça. Ô, Maria, vamos parar, vamos sossegar, que o namorado é meu, hein? Ah, é, mas... Ah, porra! O susto é meu, cacete. Eu leio de nada, furipira. Eu tava com a saudade do seu, minha gostosa. Para, eu também. Gente, casal é tudo igual mesmo, né? Ah, é, é, é. Não, no caso deles é bem diferente. A cara diferencia. Pois fique sabendo a senhora, dona Graça, que nós fez um perfil no Instagram. Foi, Vitor? Foi. E as pessoas comentam que nós... É uma inspiração pros relacionamentos. Inspiração pros pessoal se manterem solteiros, né? Não acredito. Vocês fizeram o perfil do casal? Mas, gente, é de graça. Cada um pode ter o seu, sabia? Aí o Maico não entende as coisas. Ô, Maico, e a ciumeira que dá? Querido, quero dizer que é o seguinte. A pessoa entra na minha página, que tu sabe que o povo é fogo. Tem que dar em cima, dá em cima mesmo. Aí ele clica na minha foto, aí ele vai dar direto pro direct. É, direct pro hospital. Boa ideia, viu, Brit? Boa ideia. Boa ideia mesmo, querida. Se um já assusta, imagina dois, né? A gente não dá conta, né, viu? Olha aqui, Maico. Ou você fica falando essas coisas porque você não tem uma pessoa pra falar no seu ouvido, assim, umas frases tipo assim, eu te amo. E ela quer ouvir, eu te amo, eu te pago. É, eu também. Ô, amor, sabe o que eu tava pensando? Tive outra ideia. A gente podia fazer uma tatuagem juntas. Tu tatuava a minha cara, eu tatuava a tua cara. Deus me livre e guarde. Cê sabe o que que eu faço tatuais? Não vai pro céu, não, né, Brit? Ah... Que? Mas não tem essa preocupação, não, filho. Porque você já não vai mesmo, nem ela. Que chegou lá em cima, aí Deus fala, desce lá embaixo. Nossa, eu adorei. Eu entro. Eles ficam maltratando a gente, né? Ele não dá... Aliás, se não parar que a rapaz faria, eu vou tatuar meu 38 no lombo de vocês. O que é isso? Violência gratuita. Violência gratuita? Paga por ela. Eu posso ser viol... Tô brincando. Eu sou contra violência doméstica. Tá. Ai, a mãe fica gritando até me perdendo as contas de novo. Vamos lá. Noventa e sete. Noventa e oito. Noventa e oito. Ô, vai, tu é muito engraçado. Obrigada. Ai, Guilherme, tu tá contando o quê? Os homens que tu pegou no final de semana? Bem que podia ser, né? Olha que eu peguei. Mas não, tô contando o dinheirinho aqui, que eu vou lá hoje comprar um leite condensado. Vou fazer a alegria do pobre. Pra fazer um brigadeiro. Opa! Você podia comprar aquele leite condensado, aquele que passa no comercial toda hora. Sim, sim. Eu amo. Não! Vai! Não quero! Não quero! Eu não quero! Por quê? Ai, eu não quero estilete! Estilete? Estilete, ela quer dizer. Estilete, o perfume daquela marca. Olha aqui. Eu não quero estilete aqui dentro dessa casa. Não, não vai entrar. Estilete condensado, não vai entrar. Eu concordo com mamãe, quer dizer que estilete é muito caro. Não, não é porque é isso. É porque ele não tem selos. Ele não dá selos. Eu quero o leite condensado, que dá selos, é aquele da marca do mercado. Não. E a gente tem que valorizar o que é nosso. Não, 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 não. Não, mãe, esse leite é muito ruim. Engraçado, você também é muito ruim, e um monte de pessoal usa. Ai, como você é desumana, mulher. Como você ousa falar assim com o seu próprio filho, mãe? Poxa, logo eu que fui o enviado. Não, isso ele foi mesmo. Olha aqui. Eu senti que ela vai... Toma um pouquinho de mim, irmão de você. Não, enviado tu foi. Porque, olha, e quando o Michael foi pequeno e note que ele foi pedir uma papinha, foi quando eu descobri. Ele falou... Agora uma papa. Uma papa de batata. Batata. Quando eu vi, eu falei... Ih, enviado. Eu gostei, mãe. Era meu sonho ter uma filha gay. Você realizou um sonho pra mim. Que bom, que bom. Felicidades. Agora, com licença, eu vou lá no mercadinho. Tchau, família. Vai, viado. Tchau, tchau, tchau. Ai, vamos te pisona mesmo, tá? Tá, vai. Vamos, vamos, um pé, não volto no outro. É liganete aí o tecido. Ô, amor. Ah, você tava pensando assim uma sugestão. Tu não acha que a gente, assim, devia virar pro meu quarto, porque a gente fica um pouquinho mais a sós. Será? Às vezes eu fico assim, ó, paradinha, só esperando tu chegar. Quando tu menos esperar, tu já tava lá dentro. Eita! Você não fala o trem disso, não. Ô, bitch. Já pensou, nós tá lá dentro do quarto. De repente, chegou uma pessoa e abre a porta e pega nós no pulo. Nossa, quem vai dar um pulo vai ser a pessoa, né? Ah, por favor, ô... Ô, amor, não esqueça, né? Eu acho que depois a gente fazemos um negocinho. Então, beleza, combinado. Tá combinado a gente fazer um negocinho escondida de mim? Ai, mãe, qual o problema? Olha só, eu tenho a minha individualidade. Cardi, quer que tu fica me contando as coisas que tu faz do sexo na Comoreira? Claro, eu não faço sexo com o Moreira. E não quero, tá? Safadeza aqui, porque na minha época não tinha safadeza. Ah, tá. Não tinha, né, mãe? Tu teve 14 filhos? Eu imagino se tivesse. Safadeza era o nome da camisinha. E não tinha. Vem cá, por favor. Terebris, deixa eu começar com sua mãe aqui. Cuidado. Eu quero começar contigo, que eu tô preocupada. Eu falo, não, eu posso até emprestar o meu quarto pra eles. Eu tô com uma king size ali com lençol gelado. Eu fico um pouco chateado que você maltrata demais a Brite, né, dona Graça? Não. Maltrata? Não. Eu trato meus filhos como se fosse rei. Por isso, pessoal, na comunidade fala, ih, olha ela aí com o rei na barriga. Então eu não quero mais ouvir isso. Eu tô passando por um momento da minha vida, a minha geladeira tá igual igreja no carnaval. Não tem ninguém. Mentira. É sério que a geladeira da senhora tá vazia. Por isso que você tá com essa carinha assim, né, Brita? Tô com fome. Eu quero que Deus cheire a minha voz. Eu tô mentindo. O que que o senhor quer? Pede, pede que o seu germe aqui vai arrumar pra senhora. Você tem um lobo-guará? Ih, não tem. Mais fácil encontrar um lobo-guará aqui nessa sala do que dentro do meu bolso. Então vá pra merda. Mãe. Não, quem não quer esse lobo-guará? Mãe. Você não tem nem dinheiro pra ajudar? A porra da sua... Não. Ô, mãe. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Vai, vai. Você não vai ajudar a minha cara, não. Eu vou ou não vou? Você fica. Quer dizer que eu moro aqui, eu tenho direito também de decidir o que é que fica aqui dentro dessa casa, gente. Quem paga as contas sou eu, putinha. Vai ficar defendendo o homem agora? Aí põe o homem na tua cama. Vai querer que ele fala as... Ah, não. Pera que você vai ficar rindo de mim, não. Eu vou completar esse amo. Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel. Ai, tá um frio. Nossa. Ah, que nojo, Michael. Pera que eu tô com frio, tá raladento, tô com idade. Olha aqui, pra que que você tá botando na panela, Michael? Pô, vai fazer no ban... Ah, Michael, no banheiro tá entupido o joga balde. Mãe, para de ser rendícola. Você sabe que isso aqui é o brigadeiro. Tá com essa aparência rendícula, feia, por causa desse leite condensado vagabundo que a senhora mandou comprar. Olha, ó. Sobrou três caixinhas ainda. Ah, vai aproveitar pra levar pro Jurandir, sabia? Eu acho que o Jurandir vai tomar esse leite. Você não tá preocupado dele tomar leite? Quero que ele coma vaca. Eu, hein. Sinceramente. Ô, mãe, sério. Já cansou dessa história de selo, né? Acabou, né, esse papo? Acabou. Não desisti, não. Aqui, ó. Que isso? Dá um look aqui, ó. Oi, tá ficando bom, viu? Mãe, você não tá falsificando o selo, pelo amor de Deus. Isso é crime, mulher. Eu me falsifico desde jovem. Olha, os 30 primeiros homens que me pegaram, eu falava que era virgem. No 31, eu falei, ah, não, agora não dá mais papo, porque eles se conheciam. É verdade, dona Graça. Só de mentir. Então, por que que você fala no pé de auxílio, né? Auxílio é do governo, tá? E o governo não está me dando... É... Meu CPF está bloqueado no auxílio. Mãe, é aqui. Fala sério. Vem assim, não ficou uma coisa mais linda desse mundo. Ué, dona Graça. Ficou igualzinho ao auxílio, ó. Mãe? Tá, saca. Eu ia desmaiar, mas eu me recuperei na hora. Que bom, né? A sorte que eu tô com o oxímetro bom. Olha aqui, ó... Como é que é assim que você tá causando? Que que é isso que você fez? Vocês fizeram... Que que é isso? Hein, cão? Não foi, mas tava... Não era você, era o outro cão. Que que vocês fizeram? Aqui, ó. Hein, cão? O sino? Não, agora com você, agora com ela. É foto 3x4 que vocês fizeram de vocês. É isso? Mãe, e agora, hein? Desde essa altura já deve ter comprado todos os selos. Ela só tem que se preocupar com o estômago dela. Com o estômago por quê, mãe? Porque a energia que eu mandei, essa menina tá com uma gastrite. Ai, cara. Não, só de leve aqui, ó. Só de zica. Só um negocinho aqui, ó. Tira. Ai. Uma fisgueta. É uma ulcerazinha de leve. Pois é ruim, mãe. Mãe, não. Ruim esses dois aqui, ó. Isso é ruim. Ô, sobe aqui, ó. Você botar aqui, ó. Igualzinho fica no... Vou botar. Eu vou botar esse aqui, sabe? Mãe. Vou botar aqui o selo, ó. Porque eu perdi, ó. Com 18. Mãe. Vou botar o selo aqui. Ah, que porra. Mãe, vamos maneirar, não? Ah, vamos maneirar o quê? Num palavreado. Eles maneiraram na cara? Para. Porra. Aí vieram em dupla? Ah, porra. Aí tá de sacanagem, né, Maico? Ignora, ignora, ignora. Eu não esperava, não. 50% de culpa era desse jeito. Tu já viu essa menina fazendo amor? Tá louca. Mãe. Bati na porta do quarto. Ó, mãe. Minha intimidade. Bati na porta do quarto. Arreganhada. Uh! Ai, eu saio correndo. Olha, ela com prazer. É um des... Mãe. Eu saio correndo se você pensa uma coisa dessa.